Cê está ouvindo Rádio Manaim WWW ponto Rádio Manaim ponto com ponto BR Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Muito bem, dezenove horas mais trinta e dois minutos Horário de Brasília, sete horas mais trinta e dois minutos Seja bem-vindo, seja bem-vinda Boa noite a você que está nos acompanhando pela Rádio TV Web Maraim E o nosso canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube Estamos ao vivo pelas nossas plataformas digitais Essa nossa comunicação integrada E você que nos acompanha no Brasil e no exterior São mais de cento e oitenta países conectados conosco E chegou, né? Chegou, a sexta-feira chegou Você que já estava aí orando, almejando por essa sexta-feira Hoje, dia vinte e dois de outubro de dois mil e vinte e um E que Deus possa nos abençoar Como é que foi a sua semana? Conta pra gente Sua semana foi de paz, de comunhão Muitas vitórias, provas, né? Mas o Senhor tem nos escondido, tem nos guardado Isso é maravilhoso Hoje é sexta-feira E aqui no nosso pré-culto Vamos conversar com mais um pastor Que inclusive já está aqui conosco em nossos estúdios Hoje é dia de culto no lar Momento com a família Daqui a pouco às oito horas da noite A nossa transmissão E quem estará conduzindo o culto de hoje à noite O momento com a família É o pastor Júlio César Que alegria recebê-lo aqui Ele que está à frente da Igreja Cristã Maranata de Jardim da Penha E também faz parte ali do Conselho Presbiteral Pastor Júlio César Que alegria recebê-lo mais uma vez Pelas nossas plataformas digitais Pai do Senhor Pastor A paz do Senhor Jorge A todos os que nos assistem e ouvem A alegria é minha de estar aqui Podendo contribuir espiritualmente Para o anúncio que a gente acredita Ter a maior verdade no nosso viver Em breve Jesus voltará Aleluia Glória a Deus Pastor Nós estamos num mês muito especial Um mês onde nós estamos tendo uma programação especial É a festa da dedicação E gostaria que o senhor falasse um pouco desse mês Esse mês já iniciamos com louvor Meia noite do dia primeiro Tivemos ali aquele momento tão especial de glorificação Quando deu meia noite A igreja estava em oração Estava glorificando ao nome do senhor Depois nós tivemos os seminários O seminário internacional O seminário especial Praticamente ali Foram três dias maravilhosos Nos dias nove, dez e doze de outubro E teremos também os nossos batismos Teremos os cultos de ceia A grande ceia que nós teremos também Queria que o senhor abordasse um pouco Desse mês a festa da dedicação E eu gostaria também Vamos aproveitar Se o senhor tiver particularmente Uma experiência para contar Conte também, aproveita Este mês Há anos que eu me converti E nós tivemos grandes experiências No mês de outubro Inclusive o meu primeiro filho É fruto de uma promessa Do mês da dedicação Da festa da dedicação Glória a Deus Uma experiência muito bonita E edificante Que o senhor Deus Nos deu Em particular, Jorge Na igreja de Jardim da Penha 1 Onde eu me encontro atualmente Nós estamos obedecendo As orientações do senhor Dadas ao presbitério E fazendo todo este movimento Um momento de levar a igreja Ao momento de glorificação De oração De adoração Sendo inclusive Que amanhã nós teremos Uma reunião Com um grupo da igreja Na segunda-feira Uma reunião com os jovens Do nosso polo Alguns eventos especiais Programados também No domingo Com as crianças No mês das crianças Intermediárias e adolescentes Enfim, são muitas as programações E o bom que no nosso meio Tudo vem contribuir Para o anúncio Da igreja Que o fiel se coloca Anunciando o nome de Jesus Como seu salvador Acho que esse é o maior legado Que nós temos Essa disciplina espiritual Em obedecer ao senhor E fazer a vontade dele E ao final Glorificar pelas experiências Que nós temos Tivemos e teremos Glória a Jesus Sem dúvidas Eu fiquei muito feliz De ouvir essa experiência também O senhor relatou Sobre o seu filho Qual o nome do filho do senhor mesmo? É o Luiz Otávio Luiz Otávio E a Esther A Esther Um abraço aí para o Luiz Otávio Para a Esther Está com quantos anos o Luiz Otávio? O Luiz Otávio tem trinta e um Já está com trinta e um anos Trinta e um Então foi fruto De uma oração Nesse mês de dedicação Nós estávamos na igreja de Alegre A época como novos convertidos E aquela época O pastor da igreja Que era diácono Eu conheci como diácono Ele foi ungido E depois pastor Na mesma igreja lá em Alegre Que foi o pastor Carlos Santiago O pastor Den Ele pediu que nós recebêssemos Ao final do culto Um pastor Com a família dele Para jantar na nossa casa Porque era próxima da igreja E nós fizemos isso Quando terminado o jantar O pastor Já nos tendo despedido Direitinho A esposa dele Teve uma revelação Que orássemos Que orassem por nós Aí ele voltou E Foi orar E neste momento O senhor deu uma revelação De que Nós tínhamos três coisas Que pedimos ao senhor E uma delas seria Atendida Até tal dia Glória a Deus Quando nós fizemos Os exames Depois Todo aquele trabalho De acompanhamento Nós tivemos a grata Felicidade Não foi surpresa Foi felicidade De entender Que no dia marcado Na oração feita Deus ouviu O nosso clamor A minha mulher era estéreo E hoje nós temos Dois filhos Sendo que o primeiro foi Com data marcada Para nascimento Pelo senhor Glória a Jesus Ou seja Não tem como esquecer Pastor Julio César O mês de outubro Peça da dedicação Quantos irmãos Que viveram Essas grandes experiências Com o senhor Jesus E nós estamos falando Justamente de família E hoje nós teremos O culto no lar O momento com a família Já aproveitando esse link Qual é a importância De se fazer Um culto no lar A família reunida Com seus entes queridos Pastor É um ambiente De muita seriedade Que nós temos Na obra É a adoração familiar Nós temos No respaldo Da nossa família O testemunho De uma igreja Que tem vida Para dentro dela Nós não vivemos Somente Para mostrar ao mundo Aquilo que parecemos ser Nós somos O que nós parecemos ser Na efetividade Da nossa fala E o culto no lar Não é uma tradição Mas uma necessidade Que nós temos De nos ajoelhar De lermos a palavra De consultarmos a palavra Ensinando aos nossos filhos Para que eles possam Ensinar aos nossos netos A herança que o senhor deu E guardados assim Continuemos a ser Pelo senhor Então eu reputo Jorginho O culto do lar Como uma experiência Produtiva No ambiente da fé Que gera Ainda mais fé Trazida pelo Espírito Santo Derramando a graça Dele sobre a nossa casa Trazendo saúde Trazendo bonança E eu me lembro De uma experiência Muito bonita ainda Quando eu estava Na ativa Da polícia militar Eu tinha sido Transferido De cachoeiro Para Vitória De Mimoso do Sul Para Vitória E eu não queria vir Porque a minha família Ia continuar em Alegre Onde nós morávamos E Uma irmã Teve um sonho De que Eu chegaria no quartel Me apresentaria Mas alguém diria Você está Não vai ficar aqui Você não vai ser transferido Da forma como foi publicado E eu vim Me alojei no quartel Até aqui no O quarto batalhão De Vila Velha E quando eu estava Me apresentando O telefone Tocou Aquela época Era o diretor De pessoal Da polícia militar E pediu Para falar em particular Comigo E era o mês de outubro A nossa oração Era por um livramento E ele me falou Ao telefone Meu filho Você não vai trabalhar aí Você vai trabalhar Comigo E eu vou lhe ajudar Porque eu sei Da sua necessidade Olha Então são bênçãos De todos os tamanhos E de todas as As matizes Também Que nós acumulamos Ao longo De uma caminhada Que nos faz Trilhar Na direção Da eternidade Glória a Jesus Família São as experiências Que nós temos Com a família Eu me lembro De uma irmã E Ela se converteu E começou a caminhar Na obra do Senhor Porém Essa irmã O marido Ainda Ainda Não tinha conhecido O Senhor Jesus E nem os filhos E essa irmã Durante Quinze anos Sozinha Durante quinze anos Sozinha Caminhando na presença De Deus E A igreja A igreja em oração Muitos dons Muitas promessas E ela estava ali Debaixo de uma profecia Aguardando né As profecias Serem cumpridas Até que um dia De tanto Ela Ela muitas vezes Convidava o marido Para ir para a igreja E ela parou Ela falou Senhor Eu vou Deixar o Espírito Santo agir Não vou convidá-lo mais E até que um dia Se passaram quinze anos O marido chegou para ela E disse Olha Hoje eu vou contigo na igreja E ele foi E hoje é um diáculo Na presença do Senhor Né Após quinze anos de oração Digo isso porque Essa irmã ficou Quinze anos sozinha Fazendo culto no lar Um momento com a família E nós não estamos sozinhos né Há muitos irmãos Pastor Júlio César Muitas pessoas agora em casa No trabalho Fazendo culto no lar conosco A família ainda Não foi alcançada Mas Essa pessoa que está Nos assistindo Nos ouvindo Faz parte de uma família Nós somos uma família O corpo de Cristo Não é pastor? Inclusive eu quero aproveitar Para saudar o meu pai Com noventa anos A minha mãe Com oitenta e cinco Quase As minhas irmãs Meus sobrinhos Que são também Alguns da igreja E dizer que a família Realmente É o lugar onde Deus Opera E neste momento Quando a gente ouve Um testemunho como este Que você colocou Nos vem à mente Aquele versículo Hoje não entendês Por que faço É verdade Mais um dia entendereis A experiência Nos faz entender A promessa Que o senhor tem Para conosco Aleluia Eu lembro também Do texto de Josué Vinte e quatro e quinze Porém eu e minha casa Serviremos ao senhor E Em nome de Jesus Em breve A sua família Se você ainda Está sozinho Está orando pelo seu lar Pela sua família Em breve Creia Que o senhor Estará alcançando E a nossa caminhada Ela é profética Estamos debaixo Das promessas de Deus Aleluia Bom Vamos continuar falando De família Daqui a pouco Às oito horas da noite Tem um culto no ar Pastor Qual será o texto Eu tenho certeza Que o irmão Já está ali esperando Pastor Fala que eu quero Abrir a Bíblia O servo A serva gosta De ler a palavra de Deus Você até citou o texto Eu achei que você Já soubesse Pela programação Eu não sabia Da TV Foi no Espírito E hoje Quando eu orava O senhor Para poder Entregar a mensagem Me veio esse texto E me veio também Uma palavra diferente Da parte de Deus Que nós vamos passar Daqui a pouco Mas o importante Jorginho É que ter uma família Espiritualmente estruturada É uma bem-aventurança Na nossa vida Eu glorifico ao senhor Eu tenho uma família Muito bem estruturada Filhos E isso serve Como um testemunho Diante da igreja Porque a igreja Quando ela sai Do Egito E entra No processo De santificação Ela precisa De conhecer Os testemunhos Da igreja Daquilo que é Gerado A partir da santificação Pelo Espírito Santo E uma família Hoje Edificada Na presença Do senhor Com filhos E cônjuge Convencido E esclarecido Acerca da volta De Jesus É muito mais fácil De conviver Do que com uma família Desajustada Uma família Sem esse encontro Pessoal Com o senhor Jesus Amém Olha Você que está nos acompanhando Pelas nossas plataformas digitais Você pode Quem está assistindo Pela TV Web Manain Também no nosso canal No Youtube Você está vendo ali A nossa irmã Eliette Trabalhando Desde cedo ali Trabalhando com Libras Então os irmãos Que estão vendo aí A nossa equipe Um abraço Para toda a equipe de Libras Toda vez passou Julio César Mudando um pouco De assunto aqui Eu me encontro Com as irmãs A equipe de Libras Elas falam Olha manda alô Para a gente Então estou aproveitando Aqui agora Essa audiência Para mandar um abraço Que Deus abençoe Essa equipe Maravilhosa Abençoada Aplicada E não mede esforço Pastor Para poder estar aqui Acompanhando e ajudando Nos cultos E que Deus tem Fortalecido muito o trabalho Das servas do senhor É algo muito interessante O que acontece Com a nossa organização Eu sou especialista Em administração estratégica E principalmente Em organização De estado maior Nada é tão bem organizado Como um exército E a igreja Que está maranato Ela não tem doutrinação Humana Para nos organizar É o voluntariado É a disponibilidade espiritual Que nos faz um povo organizado A equipe de Libras Eu conheço desde o primeiro momento Acompanhei muito no Maraim E é realmente um trabalho Que veio para acrescentar É mais um idioma Que nós temos Para comunicar com o mundo Então Todos os trabalhadores Desta obra Eles têm o mesmo salário Mas a recompensa É muito grande Ao final do dia Nós vamos descansar Nos braços Do nosso senhor Glória a Jesus Olha Vou liberar o pastor Júlio César Que ele vai Vai se encaminhar agora Vai para o estúdio quatro Estúdio do satélite Vai se preparar Porque já já Às oito horas da noite Teremos a transmissão E você é claro Vai poder acompanhar Vai receber uma bênção Da parte do senhor E já deixa tudo pronto Busca a sua bíblia Manda o link Envie o link Para os seus familiares Irmãos do Brasil E no exterior Para estarem participando Conosco Pastor Júlio César Muito obrigado Pela sua vinda O nosso abraço fraternal As ovelhas Da igreja Maranata De Jardim da Penha Que Deus abençoe Esses irmãos Aliás Você que mora aí Na região Próximo do bairro Jardim da Penha Ou no bairro E está nos assistindo Está convidado Para poder participar De um culto Ali da igreja Maranata De Jardim da Penha Se você estiver morando Aí nessa região Tá E também Deixamos um abraço Em nome aqui Do pastor Pastor Gedeu Tigheiros De toda a central De comunicação Aos pastores Do conselho presbiteral Obrigado Jorge Eu queria Para finalizar Claro Uma experiência Como pastor Fica à vontade Fui procurado Uma certa vez Por uma senhora Que queria se separar Do seu marido Tipo aquela Que você Contou Só que a Que você contou Não queria se separar Não desistiu Eu disse a ela Que Deus tinha um tempo Que nós não entendíamos E que ele fazia coisas Que nós Precisávamos de compreender E depois de passado Mais de 20 anos Eu no Maraim Como coordenador Voluntário Que fui Eu me encontrei Com o marido Dessa pessoa Convertido Olha Fazendo lá O principiante Glória a Deus No tempo de Deus A família vai se reunir E vai ser reunida Pelo senhor Eu agradeço E me dispenso Dispenso aqui Outros agradecimentos Por quanto Nós estamos falando Com a nossa família espiritual Mas eu quero saudar De modo especial A igreja de Jardim da Penha Um Onde estamos ali Há alguns anos Pastoreando E dizer Que caso você more Próximo da igreja Dois Vá na dois Três Vá na três Isso Mas a igreja De Jardim da Penha Um Também está de portas Abertas Pra receber a você E a sua família A paz do senhor A todos A paz do senhor Jesus Um grande abraço A todos Deus a todos E Deus abençoe Daqui a pouco Momento com a família O culto no lar Proclamando a volta Do senhor Jesus Rádio Manaim Ao Salvador Louvarei Seu santo nome E com toda alegria No céu ouvirei As vozes de milhões de anjos Cantando Com todos Que exonarei Viva o rei Viva o rei Viva o rei Viva o rei Jesus Entrarei No santo Dos santos Um canto Em louvor De gratidão Viva o rei Pra sempre Na glória Louvando a Jesus E lá ouvirei Viva o rei As vozes de milhões De anjos Cantando Viva o rei Com todos Que exonarei Viva o rei 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 Jesus Viva o rei 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 Preto estarei, ouvirei as vozes de milhões de ossos cantando Com todos os fios falarei, viva o rei Viva o rei, viva o rei, viva o rei Jesus, as vozes de milhões de ossos cantando Com todos os fios falarei, viva o rei Viva o rei, viva o rei, viva o rei Jesus Viva o rei 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 Viva o rei